Já estamos de volta e agora vamos a mais uma entrevista com os candidatos ao Senado aqui no Goiás Noir. Só lembrando que a ordem dos candidatos foi estabelecida por meio de sorteio com a presença dos representantes das coligações. A entrevista tem 10 minutos e os candidatos têm o tempo máximo de 2 minutos para cada resposta. Hoje é a vez de Manu Jacobi do PSOL, que está aqui por meio da Federação da PSOL e Rede. Rede Manu, bom dia. Minha chara hoje que está aqui. Só reforçando que eu já começo com a pergunta deixada ontem pela candidata Denise Carvalho. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Vamos lá. Abre aspas. Candidata Manu Jacobi, a sua pauta tem sido muito importante na defesa dos direitos da igualdade racial. Eu, como secretária da Mulher e da Igualdade Racial, implementei vários programas, como, por exemplo, na UEG, foi na nossa gestão a Cota Racial, os conselhos gestores dos quilombos em Goiás. Mas ainda tem um grande problema que está para ser enfrentado, que é a violência contra a juventude negra. Eu pergunto, na sua proposta para o Senado, quais são as ações que você propõe para enfrentamento desse problema crônico no Brasil, que é o genocídio da população negra, especialmente nossa juventude negra? Fecha aspas. Só lembrando que o tempo começa a contar a partir de agora. Eu quero agradecer a pergunta da Denise. Muito obrigada. Segundo os dados do IBGE de 2020, a população brasileira é composta por 54% de pessoas pardas e negras. Isso faz com que a gente reconheça que existe um racismo estrutural, uma vez que nós vivemos mais de 300 anos de escravidão. Para pensar políticas para o Senado, em relação a essa pauta específica, é preciso que a gente pense políticas a curto e a longo prazo. A longo prazo, a primeira medida seria incentivar a escola pública, a educação de qualidade, a cultura e o lazer. Aqui em Goiânia, existe uma cena do rap de jovens, meninas e meninos, que têm produzido música, cultura e que está abandonada. Incentivar a cultura e o lazer e a escola pública é não dar opção para essa juventude ir para o mundo do crime. A segunda questão a longo prazo é fortalecer, sim, a política de cotas. Eu sou aluna de doutorado da UFG e eu sou aluna de cotas. Então, as cotas fizeram 10 anos agora em agosto e possibilitou que milhares de jovens pardos e negros tivessem acesso à universidade. A curto prazo, imediato, é preciso que a gente combata a violência policial. A ação da polícia nas periferias brasileiras é muito nociva. Isso faz com que haja esse extermínio da juventude preta. Não é a mesma ação nos bairros nobres. Essa ação faz com que haja uma criminalização da juventude preta, do povo preto e do povo pobre. Obrigada, Manu. Vamos agora às nossas perguntas aqui. A esquerda não conseguiu se unir muito em torno de um único projeto e acabou se dividindo. As pesquisas apontam que as candidaturas de esquerda perderam um certo espaço esse ano. Esse racha, que a gente pode falar assim, colaborou para isso? Então, é preciso que a gente entenda que a esquerda, a maioria da esquerda aqui em Goiás, está unificada em torno da candidatura do Lula. Da eleição do presidente Lula no primeiro turno. É importante a gente reafirmar isso. Que toda, toda não, parte da esquerda goiana está unificada para a eleição do presidente Lula no primeiro turno. Agora, nos estados, existem questões específicas, que aqui em Goiás também nós temos questões específicas, que fez com que nós saiamos com duas frentes de apoio ao presidente Lula, que é a federação composta do PT, PV e PCdoB e da Federação Rede Pessoal. Mas é importante reafirmar que nós estamos trabalhando juntos para a eleição do Lula no primeiro turno. Mas aqui dá a impressão de que, de fato, perdeu um pouco de força com esse racha. De fato, isso aconteceu, né? Não, não foi um racha. Foi uma questão de interesses regionais que aconteceu em outros estados também. Mas se a gente analisar, a direita também veio rachada. Quantos candidatos da direita e da extrema direita nós temos ao governo e ao Senado? Então, não é uma questão específica da esquerda essa questão de ter mais de um candidato. Mas eu quero reafirmar mais uma vez que, por exemplo, a minha candidatura ao Senado está a serviço da eleição do primeiro turno do presidente Lula. Bom, a senhora ainda tem pouca experiência na política. Por que a senhora acha que está preparada para assumir uma cadeira no Senado? A eleição do Senado, ela foi amadurecida a partir da minha atuação política. Eu tenho uma experiência política que veio desde a universidade. Sou professora da rede estadual de ensino há 15 anos. Quando eu saí da universidade, eu ingressei no serviço público, sou professora de escola pública do Estado e me encontrei com as pautas específicas da categoria dos trabalhadores da educação. Diante disso, eu fui candidata à prefeita da nossa cidade, aqui de Goiânia. Me tornei presidente municipal do PSOL aqui em Goiânia. E isso faz parte, essa decisão fez parte de um amadurecimento político e de decisões e acúmulos coletivos para eu estar aqui agora representando a nossa federação ao Senado. A senhora já disse, né, da questão da educação. A gente tem certeza que tem muitos projetos, mas eu queria também saber, porque a senhora abraça muito a causa das mulheres, né? E qual que é o grande projeto que a senhora tem para o Senado nesse sentido, em relação às mulheres? Olha, é preciso que... eu tenho que denunciar isso aqui, sabe? O presidente Bolsonaro, ele fez um corte de 86 milhões na pasta de mulheres que estavam destinadas ao combate à violência praticada contra as mulheres. O presidente Bolsonaro, ele vetou a distribuição de absorvente para mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade. Então, primeiro, é preciso que a gente invista financeiramente no combate. E investir financeiramente no combate é criar mais delegacias que combatam a violência praticada contra a mulher, é dar formação para esses agentes de segurança, para eles fazerem com que a lei Maria da Penha seja cumprida, a maior parte das mulheres que hoje morrem e são vítimas de feminicídio estão com medidas protetivas. Então, é preciso que a lei funcione. Essa lei, para ela funcionar, é preciso de investimento na segurança pública, criação de delegacias, é preciso que os agentes de segurança estejam preparados para essa situação. Bom, a senhora disse que o agronegócio, responsável por boa parte da riqueza no Estado, é um dos grandes inimigos do meio ambiente. Qual é o segredo para equalizar o desenvolvimento ambiental e econômico? Então, a questão do agronegócio, fica parecendo que nós somos inimigos. A questão do agronegócio, gente, é que a forma que o agronegócio opera, ela é predatória. Ela destrói o solo, destrói rios e prioriza a exportação. Toda essa riqueza que é produzida, que vai para fora, ela não vem para a mesa do prato dos trabalhadores e trabalhadoras. E aí eu quero falar um dado aqui da Organização das Ações Unidas para Alimentação e Agricultura, que o Brasil está em primeiro lugar na produção de açúcar, café, suco de laranja e soja. Em segundo lugar, na exportação de carne bovina, de frango. Em terceiro lugar, em produção de milho e óleo de soja. Em quarto lugar, em algodão e carne suína. Quanto você que está aí na sua casa está pagando na carne? Quanto você que está aí na sua casa está pagando no óleo de soja? No leite. Então, quando a gente muda a lógica que não prioriza a exportação, porque quando esses commodities voltam para a nossa mesa, ela volta inflacionado, a gente pensa em uma outra abordagem. Qual que é essa outra abordagem? Incentivar a agricultura familiar. Porque é a agricultura familiar que traz a comida para a nossa mesa. É a agricultura familiar que traz a comida para o SEASA, que faz com que a nossa mesa seja mais farta. Incentivar a agricultura familiar é gerar renda, gerar emprego, gerar qualidade de vida e a soberania alimentar. Qual que é a estratégia da senhora para conseguir despontar nessa reta final de campanha? A senhora falou muito da questão da mulher, está falando da questão da agricultura familiar também. Qual que é a principal linha que a senhora quer seguir para despontar nessa reta final? A nossa reta final, ela está... são três semanas, né? A nossa reta final, nós estamos produzindo um material, mas o nosso discurso, ele não muda. Nós estamos apresentando uma alternativa para a classe trabalhadora, que hoje vive nesse governo bolsonarista, no governo caiadista, vive para sobreviver. As contas não estão fechando. Então, nós vamos apresentar pautas que lutem contra as privatizações. Haja visto um exemplo clássico que nós estamos no nosso Estado, que foi a privatização da SELG. Hoje, a Enel, a gente paga mais caro, não tem qualidade de serviço. Apresentar alternativas para a geração de emprego, apesar do emprego ter diminuído, houve um aumento de 38 milhões de trabalhadores em serviços informais, que pessoas que estão trabalhando sem garantias trabalhistas, sem direitos trabalhistas, combate a fome no nosso Estado, que isso também é uma realidade. E, nacionalmente, nós temos hoje 38 milhões na linha da miséria, enquanto o presidente Bolsonaro fala que não existe miséria no nosso país. Então, a nossa proposta, nós não vamos inventar a roda. A gente quer enfrentar a miséria, gerar emprego, gerar renda e combater o bolsonarismo a partir da eleição do presidente Lula no primeiro torno. O tempo está curtinho, rapidinho. O seu partido pretende combater o desemprego com contratos temporários pelo Estado. Como seria isso? O grande gerador de emprego tem que ser o Estado. O incentivo às estatais é fundamental para que isso aconteça. Quando a gente investe na privatização, as empresas públicas, as estatais que são privatizadas, elas mudam a lógica de funcionamento, que elas pensam somente no lucro. Uma empresa privada pensa no lucro. A estatal, ela pensa no bem-estar da população. Esse lucro da estatal, ele pode ser revertido em medidas que podem ser relacionadas com segurança, com lazer, com educação. Então, o grande impulsionador de geração de emprego deve ser o Estado. Ok, a senhora ainda tem mais 10 segundos, quer fazer considerações finais? Quero pedir voto. Nessas eleições, se você ainda não tem candidato, me procura nas redes sociais, Manu Jacob e Pessoa, no Instagram, Twitter e Facebook. Bom, o tempo da entrevista acabou. Agora a senhora tem um minuto para fazer a pergunta para o candidato Wilder Moraes, que será o nosso entrevistado na próxima segunda-feira. O tempo está valendo agora, um minuto. Então, Wilder Moraes, você é o candidato do Bolsonaro, representa o bolsonarismo aqui no nosso Estado. Você defende a pauta dos bons costumes, da família, a pauta tradicional, né? A pauta moral. Nas últimas eleições, você declarou um patrimônio de 32 milhões para a Prefeitura de Goiânia. Eu também fui candidata a prefeita. Em dois anos, o seu patrimônio foi para 41 milhões. Quase 10 milhões a mais. Em dois anos, acho que foi dois anos de pandemia em que a população brasileira empobreceu. Não só eu quero saber, mas toda a população quer saber. Como você enriqueceu tanto em um período que a população brasileira empobrecia e passava por uma crise sanitária? Ok, bom, agradeço. Restaram alguns segundos, mas a pergunta foi feita, então, que vai ser respondida na segunda-feira pelo candidato Wilder Moraes. Candidata, obrigada pela participação conosco aqui. Eu que agradeço. Quero pedir mais uma vez, para que você me conheça melhor, me seguir nas redes sociais. Obrigada. Na segunda-feira, então, a gente volta com mais uma entrevista com os candidatos ao Senado por Goiás.